Falar de uma ocorrência do Pelotão Ambiental, da Guarda Civil Municipal, que atendeu uma ocorrência de crime ambiental e apreendeu animais silvestres, viu? Exatamente. Passarinhos, né? Foi aí ao averiguar, denúncia de que um comércio de materiais para reciclagem estaria tendo fogo em algum tipo de material, ocasionando fumaça escuro e forte odor e também fuligem. Além da equipe do Pelotão Ambiental, com a situação denunciada, localizou no interior do referido imóvel, quer dizer, eles foram para atender um tipo de ocorrência e lá... Sim, depararam com outra, né? Exatamente. Eles localizaram um total de 27 aves silvestres, as quais não tinham nenhuma documentação permitindo aquela criação, tá? Diante disso, o responsável pelas aves e pelo comércio foi apresentado na delegacia, na UPJ, onde informou ali a autoridade policial que aquelas aves foram deixadas no imóvel por um amigo, um antigo caseiro. E que ele não sabia o que fazer, por não saber o que fazer com elas, apenas alimentava, né? E cuidava ali conforme podia, ele alegou. As aves foram apreendidas e posteriormente encaminhadas à Fundação Mata Ciliar em Jundiaí. Quanto ao estabelecimento comercial, foi elaborada uma notificação preliminar com prazo de 20 dias para providenciar a limpeza do terreno e o descarte adequado dos resíduos com apresentação de documento comprovando o tal descarte. Na UPJ, foi elaborado ali um boletim de ocorrência de apreensão de animais e também de auto de depósito em nome da Guarda Civil. Nessa apreensão, Neto, a gente já recebeu essas fotos aí da Guarda, talvez o GC esteja cobrindo um pouquinho as aves. Mas olha, foram dois tucanos do bico verde, uma araçari poca, uma choca rajada, um tico-tico bico laranja, dois pássaros pretos, um pichochó, um patativa, dois azulões, um canário da terra, três coleirinhos, dez pintacilgos, um caboclinho do Papo Branco e um curió. É, não pode, né gente? Não pode. Quem quer ter aí aves em gaiolas tem que ter autorização prévia, né? Porque senão não pode é crime ambiental, né? Eu particularmente acho que o pássaro é bonito, tá livre. Hoje o Sábio falou, nossa, lá em casa, ele mora, como é que é o bairro do Sábio? Eu não vou lembrar agora. É Campestre. É Campestre. Não é Campestre. Ele falou, eu acho que é Campestre, ele falou, ó, amanhã, ceia, tarde, é bonito ver todos os pássaros que vêm tudo no quintal dele cantar. E é bonito, eu também gosto de ver pássaro solto, voando, né? E é tão bonito quando você se depara com o canto e com o pássaro livre, né? E tem pessoas que gostam do inteiro de criarem gaiolas em lugares assim. Mas tem que ter autorização. Se não ter autorização, é crime. É crime. Sabe que o rei do cangaço, ao entrar em cidades, ele se deparava com pássaros em gaiolas, ele quebrava as gaiolas e soltava os pássaros, né? Ele fazia isso, o rei do cangaço fazia isso. Não gostava de ver pássaro engaiolado. Obviamente que a Guarda Civil faz se cumprir a lei, né? Se tem autorização, está adequado. Se não tem autorização, é apreendido. Parabéns, AGC.